O comércio de Maringá já começou a contratar trabalhadores temporários para atender aos consumidores que devem movimentar as lojas nesse final de ano. A expectativa é que o número de vagas aumente em comparação com o mesmo período do ano passado. Bianca estava há mais de um ano em busca de um emprego. Um mês atrás conseguiu uma oportunidade nesta loja que fica no centro de Maringá. Está sendo bem gratificante, bem gostoso. A gente está no pique novamente, poder conhecer coisas novas, ver as pessoas, poder conversar. Está sendo muito bom. A previsão aqui é aumentar em até 20% o número de funcionários neste fim de ano. A empresa tem outras 10 vagas abertas para vários setores. O aumento nas vendas deve ser de 15% se comparado com o mesmo período de 2017. Mesmo que não tenha uma experiência profissional na área que nós buscamos, que sejam comprometidos, que tenham um bom relacionamento interpessoal, ou seja, tenham um bom espírito de equipe, sejam ágeis e acima de tudo tenham simpatia para tratar muito bem os nossos clientes. Um levantamento feito pelo Conselho de Desenvolvimento de Maringá aponta que o comércio da cidade deve abrir cerca de 300 vagas de trabalho temporário. Esse número é maior que o do ano passado, quando foram contratados 230 trabalhadores para esta época do ano. Grande parte dessas vagas de emprego estão sendo geradas por setores de serviço, comércio e construção civil, que é o motor do nosso crescimento. A construção civil é um dos setores que são primeiramente impactados com a crise e quando uma economia sai de crise é o setor que sofre, começa a se recuperar por último. A economista do Conselho de Desenvolvimento da ASSIM diz ainda que, além da recuperação da economia, o fim da eleição também favorece o aumento nas vendas neste fim de ano. Independente do partido que ganhou, do presidente que ganhou, agora nós já temos uma decisão, já temos uma certeza, você começa a ter uma certeza maior em cima de como vai ser conduzida a política daqui para frente. E isso daí melhora as expectativas. Então nós vemos que o próprio mercado financeiro respondeu positivamente com o resultado das eleições, então isso daí vai responder positivamente também na tomada de decisão dos empresários.